Quando é feito com amor, com dedicação, a gente pode até não aceitar algumas coisas, mas não tem como aceitar o ato. Isso é que vai unir, essa igualdade de ser bom, de ser proativo, de ter um bom relacionamento, isso é que faz realmente ser, bicho. Então, é o que nós temos de bom. Lutar por isso, como o Palavra não vai ser, lutar por esses ideais, ser no mínimo bom. No mínimo. No mínimo bom. Não ser material, mas ser bom é o mínimo que o ser humano tem que ser. Bom, um pouco. Sim, parte daí. Sem isso não há nada. Sem isso é grande ilusão achar que somos devotos. Se não somos nem bons, nós estamos ofendendo. Ofendendo o Cristo, não. Se não, não somos bons, não nos confunde. Se não, somos respeitosos. E não entendemos que todo mundo tem que estar no seu caminho, está no seu momento. Então, se uma pessoa vem até a Prova Padavani, ela tem esse momento. Ela tem que respeitar esse momento. Ela tem esse momento de vir aqui, tem esse momento de ir em outro lugar. Ela tem esse momento de avançar. Ela tem seu caminho. O que nós temos que fazer é ser bom por todos. As vezes, quando as pessoas vão para outro caminho e se esforçam para ser bom também, nós ficamos distantes. Temos processos, cada um tem seu processo, suas ocupações. Mas não podemos ter no coração nenhum exercício de inimizade, de indiferença. Olha, perdemos uma pessoa. Perdeu para quem? Era nosso? Não nos pertencia? Nós compramos e agora... Alguém nos roubou? Não existe isso. Passou essa época, né? Na época romana, que as pessoas vendiam nas praças por duas moedas. Não somos mais, não temos é disso. Na época em que as pessoas eram transformadas em religiosas à força. Não, não é. Consciência de Krishna é mais do que isso. Consciência de Krishna é tudo. Mas devemos entender o que se fala Consciência de Krishna. É algo muito mais absoluto. Ela está em tudo. Tudo tem Consciência de Krishna. Tudo. Algumas manifestam com a cultura de Krishna. Uma coisa que acontece na aparência. E outras manifestam com outras culturas de Krishna. Como Jesus falava, alguns me seguem com esse nome e muitos outros me seguem com outros nomes. Jesus falava isso. Alguns me conhecem com esse nome e muitos outros me conhecem com outros nomes. Eu disse que hoje, ele e hoje na pernota, Deus na verdade, Cristo, né? Jesus Cristo, dois juntos assim, vai lá. Então, para o Padre assim, dizia assim, que no Consciência de Krishna não há sincretismo. Mas os devotos às vezes confundem o que é sincretismo. Glorificar um devoto, glorificar os caminhos que levam a Krishna, não é sincretismo. Sincretismo, talvez, você é misturar os processos. Agora eu canto Hare Krishna, eu canto Pashiva, canto Paganesha, não, eu canto para Krishna, eu canto para Krishna, eu canto para Shiva, para Shiva. cada um até que tem seu propósito, mas tanto, todo um propósito, vai chegar até Krishna. O Padre disse que adorar o Senhor de Deus, também adora a Krishna. De uma forma indireta, mas é. Então, quem adora o Senhor de Deus, também não chega até Krishna. Por que quem adora o Senhor de Deus, adora Krishna? Porque o Senhor de Deus, adora Krishna. Exatamente. E são otogados, poder, para a glória. o Senhor de Deus é uma oportunidade que a pessoa tem de conhecer um dia o próprio Cristo. Quem, nós próprios devotos, todo mundo, tem uma história para contar. Né? Como o Saibala, tem, todo mundo tem uma história para contar, porque ele está, tem um parentesco, tem um passado que leva aquilo. Nada acontece. Não é que eu agora, me tornei a levar de Krishna e o resto abominava. Mas eu era isso. Para eu chegar até aqui, eu pensei daquilo. Aquilo, na época, era o máximo para mim. Então, como o Loukashaks fala, quem é cristão e passa a ser real em Krishna, não deixou de ser cristão. Ele é que só passou por uma etapa maior. Você tem degraus, tem citações de Krishna que falam, eu vim pregar sobre Deus e alguém falava mais sobre Deus. sobre Deus. Então, são degraus. Então, Cristo não vai ficar ofendido porque alguém deixou. Ninguém deixou, na verdade. Foi devido à misericórdia de Cristo que nós somos lá de Krishna. Porque Cristo vem falar que Deus existe. Como é que é, alguém vai falar de Krishna, de uma cultura transcendental, se ninguém sabe quem é Deus? Não. Então, os santos vêm, purificam o terreno, deixa fértil, e aí outros mais avançados, pregam outras culturas, não mais avançados, como o indivíduo, mas o processo, vai pregando o processo de acordo com o tempo. Agora eu entendo que Deus existe, então, mas não onde ele mora, como é que ele é. Então, naquele momento que alguém disse que Deus existe, talvez eu não tenha realmente capacidade de entender o que ele faz, já que você nem sabia o que ele era. O que ele é. que ele era. Então, da mesma forma, nós entendemos que Krishna mora em Baikunta, mora em Glow, para cuidar, mas ainda falta muito. É a pureza. Nós imaginarmos hoje, estamos aqui com essa filosofia maravilhosa, e alguém fala assim, poxa, quer ir agora para o mundo espiritual? Lá você vai viver eternamente, você vai acordar todo dia, adorar Krishna todo dia, eternamente, em bem-aventurança. Nós gostaríamos de ir mesmo? Não. Não vai ter futebol? Não tem praia? Nós vamos fazer vários questionamentos. O que vai ter? Shopping? Tem um shopping lá? Não tem shopping de ruta? Não tem shopping de ruta? Não é? Não vai ter, né, passeio, nada, eu vou ter que sair todo dia a mesma coisa, eu vou ter prazer, mas daqui eu faço tudo de uma coisa diferente. E ainda fico e estou insatisfeito. Exatamente. Tem um filósofo, tem um filósofo moralista, aqui é argentino, o nome dele é Silas, ele criou uma filosofia muito forte, tem um partido político-humanista. então um dos pontos que ele fala é assim, nunca vá, nunca faça o mesmo trajeto, sempre faça trajeto diferente. Aí vai e volta, eu acabo, aprendi isso, eu não vou utilizar o que eu falo é, tá, eu levando a cintura e a cultura, e vai e volta, eu cai nessa. Por ali eu não volto mais, por ali eu vou pulando. Bom, ele tem toda uma ideia, né, de variedade, mas o ponto é, no mundo material, nós sempre estamos fazendo coisa diferente. Agora, me lembra só, você imaginar que um lugar as pessoas vivem em plena aventurança, eterna, Nandagurdi, Vadanã, o tempo todo, aí alguém fala, ah, como é que é lá? Bom, lá você usa a mesma roupa todo dia, você limpa o chão você acorda todo dia super animado às quatro da manhã para acordar a Krishna, seu prazer é imenso em fazer as mesmas coisas todo dia, cada dia um dia novo. Parece muito bonito, né? Mas, sem pureza no coração, isso é perigo. É, eu estou pensando. Você vai falar que não quer ir para lá. Porque, para entrar nesse universo, nosso coração já tem que estar transformado. assim, não, isso é um pesadelo. Não tem que estar imagina só, não dá. A gente vai começar a ver um olhar material, porque nossas experiências aqui mundanas, um mundo material, porque, quando nós chegarmos a esse mundo, nós não vamos estar mais aqui. Nossa consciência se transformou em tempo e perceber. Então, essa informação não vai existir. Não vai existir vamos para lá. Nós já estaremos lá. Nós já vamos estar lá. Nossa mente já está, mesmo que o nosso físico esteja aqui. Mas, na verdade, só o físico, porque o espírito, a alma, faz parte. Já não vejo com nossos olhares. e isso é transcendência. Com pureza. Senão, é tudo material. Então, nesse ponto, vendo com essa perspectiva, há uma possibilidade, sim, de a gente estar sofrendo e entender que aquilo vai passar. Aquilo vai passar. Isso vai passar. Aí, tá aqui, lute. Siga em frente. Continue. Aí, essa dificuldade vai passar. Tchau.